Outra vez nós brigamos Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alto, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo Marília, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Outra vez nós brigamos por motivo idiota Cê bateu a porta e me deixou chorando Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos E agora o que eu faço sem você é que tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alto, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo Marília, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Sofrimento em alto, tô indo no bar pra afogar a vontade Que eu tô de te ouvir, 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 te sentir e depois te ver batendo a porta Tô dentro do carro pensando em você morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo Marília, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta E volta, para, pensa e volta E volta